Um inscrito do meu canal me perguntou como montar um jornal. Eu montei esse jornal aqui há uns anos atrás. Na verdade, na minha vida inteira, eu já trabalhei com os três jornais da família. Então, você faz um expediente, você arruma um jornalista responsável, você tem que ter esse diretor de publicidade aí, que sou eu, para vender. Nunca minta nessa triagem. Essa tiragem tem que ter, no mínimo, 5 mil jornais. Então, você montou o jornal, você vai sair atrás. A primeira coisa que o jornal tem que ter é um bom vendedor de publicidade. Segunda coisa que um jornal tem que ter é um jornalista, para ele poder escrever tudo isso daqui. E algumas matérias e algumas curiosidades que você mesmo pode fazer. Mas o mais importante é você ter a publicidade. Não é tão caro. Eu acredito que hoje, com 2 mil reais, você consegue montar um jornal. Você tem que ter o jornalista, o vendedor e o diagramador. E aí você procura, que nem eu procurei, a Folha de Londrina. Procura um lugar na tua região onde você possa imprimir esse jornal. Não é tão caro para imprimir um jornal. E fazer uma distribuição muito bem feita. Não adianta você só levar o jornal para o teu cliente. O povo tem que saber a existência do jornal.